O que os olhos dos policiais não veem, o faro dessas ferinhas sente. Uma parceria que deu muito certo. O cão é praticamente o nosso melhor amigo aqui, né? É um companheiro de trabalho, a gente considera ele como um policial também, policial canove. Ele tá no dia a dia com a gente, nos auxilia nas buscas, nas nossas apreensões, na nossa luta no combate à criminalidade. E o trabalho com o cão é altamente gratificante. Os cães ajudam a Polícia Rodoviária Federal a encontrar cigarros, drogas, armas e munições nas abordagens. Tudo isso com uma eficiência surpreendente. Uma fiscalização com ônibus, que a gente levaria cerca de duas horas, se fôssemos fazer só nós, com os cães, a gente leva dez minutos, porque o cão, o faro dele é muito bom. Então, o tempo dele passar no ônibus e fazer essa fiscalização é muito mais rápido. No ano passado, a PRF realizou várias prisões e apreensões com o apoio dos auxiliares de quatro patas. Em 2022, o grupo de aparações com cães da PRF realizou cerca de 25 prisões. Dentre essas, foram aproximadamente 4 toneladas e 100 quilos de maconha e 92 quilos de cocaína. Os cães, eles trabalham auxiliando o trabalho policial. Eles são cães policiais, são treinados para o faro de drogas, armas e munições. Então, eles facilitam a busca do PRF e eles também, eles dão uma maior eficiência no trabalho do policial. A Polícia Rodoviária Federal conta hoje com cinco cães farejadores. Esse é quem? Esse é o Skull, da raça pastora alemão. Esse? Fiona, pastora holandesa. Esse aqui é quem? Rota, pastora belga malinois. Esse é a Amanda, labrador. Esse é o Jambon, pastor belga malinois. Todos animais de raça, no sentido mais amplo da palavra. Quando eles entram em ação, é para fazer a diferença para a pior na vida dos bandidos. Recentemente, as cadelas Rota e Fiona conseguiram localizar 60 quilos de cocaína e 5 quilos de skunk em um veículo que foi abordado pela polícia na GO 040, em Aparecida de Goiânia. Dois homens foram presos e as drogas que seriam entregues em Brasília foram apreendidas. Um prejuízo de 11 milhões de reais para a organização criminosa. Para fazer um trabalho tão importante, é preciso muito treinamento. Acompanhamos um exercício com o Skull. A missão do cão é encontrar uma porção de maconha escondida nesse carro. Relógio no vídeo, valendo! Procurou, achou. O Skull fez o trabalho dele em apenas 5 segundos. Ele tem o olfato 30 vezes mais aguçado do que o nosso, do que o do ser humano. Então, ele vai poder perceber onde a concentração do odor e do que a gente procura vai estar maior. Então, se ele passar de um ponto onde a concentração diminuiu, ele volta no carro, ele vai detalhar o carro para a gente e vai marcar no ponto onde a concentração do odor está maior e ele vai ganhar a reconfiança dele, que seria o brinquedo. No canil da PRF, quem dá banho e cuida da rotina dos K9 é o Antônio. Além de tratador, ele também tem o dom do adestramento. Todo dia de manhã, às 8 da manhã, a gente faz o passeio, um por um, dá a necessidade deles. Joga um brinquedo para esticar as canelas e aí depois guarda. Depois é feita a limpeza de todo o ambiente e 11 horas é feita a alimentação e à tarde a gente repete de novo o processo de manhã, que é fazer o passeio novamente para eles ficarem menos estressados. Alimentação, só ração? Só ração. Só ração na medida certa, balanceada, conforme cada cão. Cada cão tem sua quantidade exata por dia. Os cães policiais trabalham por no máximo 8 anos. Depois, tem a aposentadoria. No início de março, o belga Malinois Turco se despediu da PRF. Teve festinha e tudo. Foi adotado pelo companheiro de trabalho, Tobias. Para nós tem sido gratificante ter ele. Estamos dando muito amor para ele, carinho. Ele foi para uma chácara, são mais de 2 mil metros quadrados para ele correr. E agora ele tem muita diversão, muita energia para gastar lá. Tobias afirma que lidar com cães no dia a dia é extremamente satisfatório e que todos nós temos muito a aprender com esses animais. Para nós, pelo fato de a gente estar trabalhando com cão no dia a dia, a gente vê algumas características do animal que a gente coloca até na nossa vida. A lealdade que eles têm a nós, a fidelidade que eles têm a nós, e a dedicação com o trabalho. Tudo isso é motivador para nós profissionais, para nós policiais.